Meu Sertão Meu Sertão também fez quinhentos anos, afinal foi por lá que começou A história de branco, negro e índio, dando origem a essa raça multicor Pantanal, praia, serra, futebol, Amazônia, beleza, carnaval Tudo isso engrandece essa nação e faz dela uma terra especial Ora em todo o país tem que saber que o Sertão Nordestino tem valor Sobrevive com a força de quem luta, da cultura, da garra e do amor O Brasil bate palmas pra beleza, o Brasil bate palmas pro prazer O Brasil bate palmas pra tristeza, dos que comem palmas pra viver O Brasil bate palmas pra beleza, o Brasil bate palmas pro prazer O Brasil bate palmas pra tristeza, dos que comem palmas pra viver Quero um baião pra cantar na quermesse, da padoeira no meu lugar Como um romeiro pagando começa, depois da prece, pra se espalhar Sobre a terra seca, o verde da benevolência E acabar com a penitência, de quem vive a labutar Sobre a terra seca, o verde da benevolência E acabar com a penitência, de quem vive a labutar Eita cantador Eita cantador, eita cantador, eita cantador Canta teu povo descontente e migrador Cantador, cantador Cantador sentindo não alcança o verso É que vem terra sem lavrador Semelha a fome não se faz progresso Destrói-se assim Do lutador Que herdou de Deus a arte de viver do solo Assim como vive do solo A viola do tocador Que herdou de Deus a arte de viver do solo Assim como vive do solo a viola do tocador Eita cantador, eita cantador Que essa cantiga leve adiante o teu valor Cantador, cantador Eita cantador Eita cantador, eita cantador Que essa cantiga leve adiante o teu valor Cantador, cantador O Brasil bate palmas pra beleza O Brasil bate palmas pro prazer O Brasil bate palmas pra tristeza Dos que comem palma pra viver O Brasil bate palmas pra beleza O Brasil bate palmas pro prazer O Brasil bate palmas pra tristeza Dos que comem palma pra viver Eita cantador Eita cantador